Feriado do Dia das Mães está chegando nesse próximo domingo, dia 13, e a Justiça vai dar a liberdade provisória para mais de 600 detentos da penitenciária de Pedrinhas. E você, cidadão bacabalense, o que você acha dessa decisão? Eu acho que é a favor, né, que eles querem conhecer, passar mais um dia com a mãe, com a família que passa muito tempo longe, né, da mão dos pais. Eu fico a favor sobre isso. Muitos detentos que estão lá dentro, eles já estão socializados de que eles não querem mais voltar lá para dentro, mas tem outros que não têm reajusto mesmo. Então, eu sou, assim, favorável que eles deem a liberdade para eles virem, mas também que eles voltem para cumprir a sua pena, né, porque é importante também viver, porque está cheirado muitas quatro horas, então é um momento ímpar em que eles vão ter a credibilidade. É, o governo está dando a credibilidade deles irem e voltarem para ter um ato de confiança. Agora, depende deles assumir a confiança que o Estado está dando. É, muitas das vezes eles saem para os feriados, como Natal, Ano Novo, Dia das Mães, infelizmente não voltam. É, mas é como eu estou te dizendo, eu já estive no trabalho na penitenciária, tem aqueles que são bons, que já estão naquela meta, que ali não é lugar para eles viverem, eles se concentram, eles saem e voltam. Mas tem aqueles que não tem jeito mesmo, o jeito é ficar lá dentro 24 horas mesmo e não soltaram. Quanto a esses que não estão socializados, eu sou a favor de que saem e dê a liberdade. Mas esses que já estão meio que não tem mais jeito, a gente permanecer com eles, está cheirado mesmo. Rapaz, eu acho que eles não devem ter essa folga, não, porque eles dão essa folga para eles. Quando termina, eles tiram para fora e vão embora. Tem condição de voltar mais, aí quando vão atrás, aí já está muito longe. Muitas das vezes vão para o chão feriado e vão fazer outras coisas. E outro crime já na frente. Olha, diante da situação caótica que o país vive, que nós cidadãos brasileiros vivemos, fica até difícil você dizer, porque aquilo que é certo para mim pode não ser para você e para os demais sociais da nossa sociedade. Então, o certo é que quem deva, pague justamente pelas suas infrações, tá? O que não é justo é um inocente, eu, você, pagar por quem cometeu as suas irregularidades e tal, e tal. Então, nessa altura do campeonato, quem sou eu para dizer, cadê você, Brasil? O que eu acho é que não é certo, né? Se eles estão presos para pagar por isso que eles cometeram. E fazer a liberdade para eles, eu acho isso que não é certo. Muitas das vezes dão a liberdade, eles saem para os feriados e infelizmente eles não retornam ou acabam cometendo outros crimes. É isso mesmo, às vezes dão a liberdade, não retornam, vão praticar crime, aí fica complicado dar liberdade para eles. Então, por causa de um, todos têm que pagar. A gente, como cidadão, fica uma questão que a gente sabe, fica em dúvida. Porque devido à violência que está em geral, não só em Bacabal, mas no Brasil inteiro, às vezes a pessoa dá um voto de confiança para esses pessoal que estão presos, para ter o direito de rever a família, ver os parentes, os filhos, e às vezes não volta. Volta novamente alguns cometer novos crimes. E aí fica aquela dúvida. Você deve confiar ou não confiar? Acreditar que a pessoa pode ser novamente uma pessoa recuperada para estar no meio da sociedade? Eu, no meu ponto de vista, fica uma pergunta, assim, de incerteza. Que a pessoa não sabe se fica em segurança novamente, ou aquelas pessoas voltam a praticar com outras pessoas, outros crimes até pior do que o que cometeram. Não dizendo que todos vão cometer, mas a realidade é essa, que só faz piorar, comete crimes piores do que os que já foram cometidos. Obrigado.